O preço astronômico que a Marinha Norte-Americana deve pagar pela desmontagem do porta-aviões nuclear USS Enterprise levantou muitas dúvidas na comunidade de interessados em aviação naval no Brasil. O vídeo de hoje vai aprofundar esse assunto. Acompanhe agora! Pessoal, não vamos esquecer de acionar o sino. O USS Enterprise entrou em serviço em 1961 na Marinha Americana e foi o primeiro porta-aviões nuclear do mundo. Esteve em serviço por cinco décadas e participou de operações pelo mundo todo. Bom, decidiu-se pela desativação do porta-aviões a partir do ano de 2012. Aí começam os problemas, porque no momento ele está no estaleiro Huntington Ingalls, no estado da Virgínia, na costa leste dos Estados Unidos. O problema é que depois de desmontado na costa leste, uma parte, a parte nuclear do navio, vai ter que ser deslocado para o estaleiro de Puget Sound, no estado de Washington, na costa oeste dos Estados Unidos. Ou seja, eles vão ter que atravessar todo o país de caminhão com esses pedaços aí para serem depositados em local apropriado a resíduos nucleares. Eu lembro que da base de Puget Sound, eles vão levar o reator ainda para Hanford, onde eles são armazenados. Lá já tem mais de 133 reatores armazenados, de 124 navios de diferença. É um depósito adequado a esses resíduos radioativos. Mas vamos dar uma olhada em mais uma opção que a Marinha Americana está estudando para o USS Enterprise. Outra alternativa seria levar da Virginia, de Huntington Ingalls, para Brownsville, no Texas, quase na fronteira do México, onde tem um desmonte de navios. Aí vocês falam, mas por que não usa uma terceira alternativa de levar para Washington e lá fazer o desmanche em vez de desmontar aqui ou no Texas e depois ter que transportar os reatores de caminhão? O problema é o seguinte, esse navio não vai passar pelo canal do Panamá. Então eles teriam que dar a volta por toda a América do Sul para chegar no estado de Washington. O problema do Panamá é que esse navio é largo demais para passar pelo canal. Só que não é apenas a Marinha Americana que está enfrentando esse problema, tá gente? Vamos dar uma olhadinha no panorama da Marinha Britânica com os submarinos nucleares. Bom, vocês estão vendo aí diversos submarinos nucleares britânicos estocados em Dovenport, no Reino Unido. O governo britânico deve gastar nos próximos anos mais de 10 bilhões de libras no desmonte dos seus submarinos nucleares. Bom gente, vocês começaram a perceber a complexidade desse assunto. Eu nem arranhei o mesmo, tá? Ainda vou fazer mais vídeos aprofundando isso daí. Por que eu fiz esse segundo? Porque muita gente escreve aqui para o canal e fala, Ah, comandante, então fala para a Marinha Americana doar um porta-aviões desse para a gente. Nós podemos aproveitar e fazer isso, fazer aquilo. Gente, vocês não têm noção do custo que é isso. Primeiro, se a Marinha Americana, ela está... Ela decidiu escrapear, né? Ela decidiu transformar esse porta-aviões, esmontar o porta-aviões. Ela tem uma razão. A razão é bem simples. Ela sabe que não compensa mais atualizar ele. Se a Marinha Americana, que é bilionária, né? Um orçamento aí fantástico. Não está aguentando quem somos nós, gente. Eu lembro que a última vez que o Enterprise foi docado para reparos no ano de 2010, eles gastaram 660 milhões de dólares. Ele faz uma atualização dessa em média a cada dois anos. Ou seja, a média por ano é 300 milhões de dólares só para manter esse negócio no estado mais ou menos. Fora que você vai gastar com aeronave, com combustível de jato, com bombas, com salário de tripulantes, etc. Então, vamos botar o pé no chão, gente. Eu sei que tem pessoas que vêm de outros meios aí da internet, outras fontes, chegam aqui no canal e tomam um choque da realidade. Mas aqui eu acho que tem uma vantagem, né? O Canal de da Guerra é feito por profissionais. É a visão que nós temos de dentro das Forças Armadas, que nós explicamos para vocês como são os processos, como as coisas funcionam, né? A vantagem é que, embora muitas ilusões morram aqui, vocês saem com uma visão muito realista do que são os processos da vida militar. Bom, pessoal, a nossa dica de leitura de hoje é fora de série, tá? USS Nimitz, escrito pelo brasileiro Sérgio Santana. O Sérgio, para quem não sabe, é um dos maiores articulistas de defesa do Brasil. Ele escreve para diversas revistas internacionais, inclusive a prestigiada Air Forces Monthly. Esse livro tem na lista de desejos da Amazon, e todas as vezes que vocês compram livros e outros itens na Amazon, vocês estão ajudando o canal Arte da Guerra. Mas tem que comprar pela lista de desejos, tá, pessoal? Vocês podem entrar ou pelo link, ou quem quiser, se estiver assistindo pelo celular aqui, pode escanear o QR Code que aparece na tela. Bom, pessoal, para quem gostou, essa daqui é uma gandola que eu peguei lá na VUnit do Exército Americano. Eu quero mostrar duas novidades para vocês, tá? A VUnit agora, eles estão fazendo esses Safety Pins aqui, tá? Com o logo da empresa. E tem esse outro modelo aqui, eles também têm vários, vocês podem entrar no site, tá? E dar uma olhadinha. Vale a pena, tem para vender na VUnit, tá? Esses dois modelos aí, e eles vão colocar, devem disponibilizar outros tipos aí. O endereço é esse que está na tela, e eu lembro que a VUnit também vende pela OLX e pelo Mercado Livre. Bom, pessoal, esse não foi o último vídeo de hoje, tá? Nós vamos lançar daqui a pouco um vídeo, já vai sair um vídeo com o General Luciano Lima, que é comandante da 17ª Brigada de Infantaria de Selva. Uma entrevista interessantíssima, tá? Vocês vão entender como um oficial de artilharia, porque o General Luciano, né, que a gente é da mesma turma, ele fez toda a carreira dele na artilharia, mas ele comanda hoje uma Brigada de Infantaria de Selva. Então ele vai explicar lá como o Cavalariano, né, o artilheiro, podem comandar uma Brigada de Infantaria de Selva normalmente. Então o Exército te prepara pra isso. Então é uma entrevista muito bacana, pra você começar a entender como é que funciona o Exército Brasileiro. É imperdível. Então vocês já pulam daqui diretamente pro vídeo, com a entrevista do comandante da 17ª Brigada de Infantaria de Selva. Eu aguardo vocês lá, sempre com responsabilidade e compromisso. Fé no Brasil, pessoal. Até mais! Fé no Brasil, pessoal.